Fala pessoal, bom dia, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui em Santa Mônica sobrevoando com o drone já subindo, levantando o voo aí com vocês para te mostrar uma propriedade. São três terrenos, tá bom? Três terrenos aí que está dando mais ou menos 1.500 metros quadrados de área de terreno, tá bom? A gente está bem localizado em Santa Mônica, você vai acompanhar a gente aí nesse voo de drone, né? Eu vou te mostrar a localização, o que tem no entorno, né? Escolas, farmácia, padaria, o que tiver eu vou te mostrar, tá bom? Vamos lá. Aí a gente está subindo, né? Vocês estão vendo aí ao fundo a Praia de Santa Mônica, ali no cantinho nós vemos as baías de Guarapari, né? Alphaville, condomínio, aldeia da praia. Agora a gente está pegando uma vista panorâmica do final da Praia de Santa Mônica até o seu início, correto? É um prédio bem bacana, a Santa Mônica é um bairro mais residencial para quem não conhece, tá bom? Não tem muitos prédios e os prédios que tem são bem baixinhos. Então vamos dar uma olhadinha aqui no terreno. O terreno é onde estão essas árvores aí ao centro da sua tela, tá bom? Esse é o terreno. São dois de frente para a rua e um lateral. Ali na lateral dele tem uma ruazinha que entra também, tá? Só que é uma via pública. Tem um terreno desses que é na parte de trás que ele dá frente para essa ruazinha que tem ali. Tá bom? Agora vamos dar uma andada aqui com vocês, uma caminhada para te mostrar a localização. Atravessamos aqui a Avenida do Colorado, seguimos em direção à Rodovia do Sol, né? A Avenida Água Marinha, que é o nome da rua, onde você está vendo no centro da tela que tem um fluxo grande de carros. Tá bom? E nessa Avenida Água Marinha está todo o comércio de Santa Mônica. Aí nós temos a Madel, material de construção, né? Temos bares, temos farmácias, temos todo o comércio da região. Tá certo? Mais à frente nós temos ali uma padaria, né? Para esse outro lado aqui, ó. Seguindo em direção ao final da praia. Nós temos supermercado, né? Eu vou mostrar para vocês já já como chegar de frente para ele. É bem pertinho mesmo, tá? Nessa esquina aí nós temos também negócio de salgadinho, né? Restaurante e tudo mais. Aí na frente, ó. Tá vendo com essa placa vermelha? É... Aí no centro da sua tela agora. Supermercado Gomeran. Nós temos um mercado aí bem próximo também do terreno, tá? E toda essa região com bastante comércio. Com um negócio de pet, né? Que vende ração de animais e tudo mais. E a distância é muito próxima, tá? É muito próximo. Tudo é muito próximo aqui da localização do terreno. Nós temos aqui também uma creche. Uma escola. Tá certo? Essa aí no centro da tela é a escola. E agora eu vou voltar para o terreno para mostrar o quão perto a gente está. O quão próximo a gente está de tudo isso, né? Os terrenos são... Os três terrenos são esses aí ao centro da sua tela novamente. Onde estão as árvores. Ao lado tem até um campo. Um campinho de grama sintética, né? E é isso aí, pessoal. Vamos ao que interessa. Quanto está pedindo esses lotes? Os três juntos, para serem vendidos juntos, o proprietário está pedindo 650 mil reais, tá bom? 650 mil reais os três lotes juntos, tá bom? E nós vamos finalizar o vídeo com esse take panorâmico aí, dando um contorno nos lotes aí para você dar uma olhadinha no entorno do bairro, né? Para você conhecer, se familiarizar um pouco mais com o bairro, tá bom? E eu espero que você tenha gostado do vídeo hoje. Até amanhã com mais conteúdo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.